Já não sou daqueles que tem a cabeça no lugar Não vou aguentar uma foto sua falando hoje tem Pega leve nas loucuras, senão eu vou surtar na rua Eu sou emocionado e você sabe bem Não tinha nada sério, mas achei que tinha Matei sua vontade, aí que eu errei Problema desse tipo da saudadezinha Quem me usou, nunca prometeu me amar Trouxa eu, que achei que isso ia virar Se eu não me prendesse em todo beijo solto Não tava rodado, canetão de novo Quem me usou, nunca prometeu me amar Trouxa eu, que achei que isso ia virar Se eu não me prendesse em todo beijo solto Não tava rodado, canetão de novo Eu sou emocionado e você sabe bem Não tinha nada sério, mas achei que tinha Matei sua vontade, aí que eu errei Problema desse tipo da saudadezinha Quem me usou, nunca prometeu me amar Trouxa eu, que achei que isso ia virar Se eu não me prendesse em todo beijo solto Não tava rodado, canetão de novo Quem me usou, nunca prometeu me amar Trouxa eu, que achei que isso ia virar Se eu não me prendesse em todo beijo solto Não tava rodado, canetão de novo Canetão Se eu não me prendesse em todo beijo solto Não tava rodado, canetão de novo Ai, bebe Grave